Bora! Observação diária do episódio 214, take! Toma! Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito Envie seu vídeo. Tá bom. Um bom vídeo pra você. E o quê? E um abraço! Bora! Pim! Olha como é que é esse asfalto aqui. Muito destruído, muito arrebentado. Cratera lunar, cratera lunar, cratera lunar. O patamar que é esse bairro... Eita porra! Que isso, moleque caiu, eu não vi! Calma aí! Eu não tô rindo da criança que caiu, né? Olha como é que é esse asfalto aqui. Muito destruído, muito arrebentado. Pelo patamar que é esse bairro. Eita porra! Caralho, esse bar não é uma criança, hein? Parei pra ajudar, mas ele falou que estava bem. Não é uma criança, não é uma criança. Moleque tomou um capote ali. Não é louco, hein? Moleque não, cara. Aí, ele riu pra caralho também. Botada louca! Fortaleza, será? Caralho! É isso aí, mano! Cara, foi embora, filho! O motoca faz uma trilha com sua Yamaha Fazer na Serra do Curral, próximo a Belo Horizonte. Cara, tem umas pedras ali debaixo, ali que eu falei enorme. Conhecido como a Rota dos Túneis, essa trilha possui uma sequência de mais de 5km de túneis abandonados. Caralho, que loucura, hein? Eu acho que a gente vai e volta pra fazer isso aqui. Demorou. Caralho! Caralho! Ai! Eu entrei, Zan. Tá aqui, porra. Eu achei que era reto, caralho. Pra frente não sai, não? Caralho, mano. Que obra, hein? Porra aí, cara? Caralho! Estou sem apoio, estou sem apoio aqui. Olha o punho soltando. Que pariu, que ninhada. De nada, hein? Porra aí, cara. Porra aí, cara. Foi. Conseguimos trocar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai dar problema. Quero não, obrigado. Que isso, minha gente. Quero não, obrigado. Que chupadinha, as enterram. É mole? Ih, vazando tudo, paisão. Caralho, já era, mano. Ô, o rapaz derramou a ração todinha. É bom que o bichinho vai comendo, né? Derramou a ração todinha. Foi e se mora o lucro. Foi e se mora o lucro. Ô, rapaz, que pena, viu? E aí, você pode se questionar, né? Há quanto tempo será que ele está com o Tecnique? Se eu te falar que é um ano e meio. Se questionar, né? Há quanto tempo será que ele está com o Tecnique? Se eu te falar que é um ano e meio, mais ou menos, cara. Um ano, no mínimo, com esse pneu. Porque ano passado, eu fiz a Serra do Rio do Rastro. O motorista do Palio sinaliza para a esquerda. E a Serra do Corvo Branco, já com esse pneu. É coisa linda quando o cara vai com a seta ligada assim e não vai, né? Jesus amado. Só prestar atenção, meu, que esse cara aqui está... Ele dá a seta para um lado e vai para o outro, velho. Não, 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 não. Espera aí, velho. É gênio. Lá vai ele. Lá vai ele. Ô, meu senhor. O senhor deu a seta para um lado e foi para o outro. Hã? O senhor deu a seta... Hã? A seta para um lado e foi para o outro. Ela não está funcionando aqui, né? Ah, tá. Não, eu olhei. Tem que ter cuidado. Olha no retrovisor. Não, capaz. Um bom fim de semana. Feito. Pode passar. Isso aí, velho. Perigo, hein, meu, ó. Seta não está funcionando direito, arruma a seta, né, velho? Desviou o caminho dele para gravar o conteúdo, né? E aí, filha, você está funcionando. Há uma enorme crítica de parte dos trabalhadores, dizendo que empresas têm algum benefício. Por sua vez, empresários alegres... Ai, vai bater! Eu achei que ia atropelar o gordinho, mané. Caralho, eu achei que o cara ia ser atropelado, mané. Puta que pariu, cara. Que pariu, que susto! O cara foi muito... Nossa, o cara da moto é coitado. O cara da moto foi de berço? Ai, caralho, bateu no cara. Mano, o cara vai ver como que eu vou arrumar dinheiro para abastecer essa moto, mano. De verdade, o bagulho está louco assim, mano. Não está muito propício, não. O motor é capaz de por momentos de dificuldade financeira, enquanto que não tem dinheiro nem para abastecer a moto. Ih, cara. Deus vai nos capacitar. Opa! Bom dia, firmeza? Amém! Fé em Deus! Fé em Deus, pai! Oi? Ô, pai! Mano! Pega aqui, ó! O caralho é foda, né, mano? Mano, tem um bagulho aqui. Nossa, tá vendo, mano? Ele não podia no motoca dar a colomba pascal que havia ganhado no trabalho. Encaixado. Aqui, pai. Ganhei lá no trampo lá. Aí, ó. Na colomba pascal, pai. Aí, ó. Foi? Amém. Porra, maneiro. Bombou, fi! Aí, ó. Certinho. Ah, você montou umas vertes que da hora, mano. Caraca, você tem que estar dentro, pai. Da hora. Caralho. Filma arte do cara. Só não tenho sorte na minha vida. Caralho, o cara é bom pra caralho, velho. Olha aí. Não, mas não... Eu não tenho sorte, cara. Mano, não fala a palavra de amaldiçoar, não, pai. Ó, Deus abençoe tua vida. Tem que ter fé, igualmente. O cara é salientoso, mano. Vou comer, sim. Vou comer, sim. Da hora, pai. Cara, eu não sigo doutrina religiosa nenhuma, tá ligado? Mas eu creio em Deus. Amém. Amém. Deixa eu te abençoe, tá? Caralho, olha aí. Olha o papo aí, mano. Falou com o pastor, cara. Que da hora, pai. Como é você? Cara, dia abençoado pra você, pai. Amém. Falou. Que da hora, cara. Cara, pastor. Nossa, tá vendo, mano? Como Deus coloca assim no caminho certinho, caralho. Você vê, né, mano? Nossa, que legal, mano. Eu não tenho muito, mas eu ajudo com o que eu posso, pai. Bonito. Vai escutar o último atrometo, vai. Amém. Bom apetite aí, pai. Tá vendo, cara? Aí, é bom, boa. Tá bom, aí, ó. Com visão. Que legal, mano. Mano esforçado, mano. A gente vê que não é mano ator. É, é foda, mano. Tinha 25 reais na minha conta, mas na hora que veio, a gente tava com fome e a intuição mandou parar pra entregar colom pra ele. Gostaria de divulgar o ato. Gostaria de divulgar o ato, de ajudar o próximo, porque a gente tem muita oportunidade de ajudar mesmo, que a nossa situação não esteja tão favorável. Papo. O laruticão limpinho, o vocabulário lindo, o cara fala direitinho. É foda assim, pode falar. Tem muita gente na rua que não é... Acontece umas paradas que deixa a gente meio ocupar, né, mano? Ficou assim, pô, o cara é pastor e mora na rua. Tem um monte de gente que tem N situações do porquê tá morando na rua. Não é necessariamente que é um cara, porra, sem instrução, ou um cara... Esse motorista de ônibus encosta para dar uma passageira desembarcar, barro Campo Grande, no Rio de Janeiro, Campo Grande, olha o Big Food aí. O que é ele? Acho que ele ficou bem desaneatado. Ele está aqui na chave, ele está indo tomar uma mulher. Eita, calado. Desatento lá, eu desatento. Eita, calado. Estou sozinho. Eita, calado. Caralho, caralho. Que filha da puta, mano. O motorista em alta velocidade quase bate de frente com o ônibus. Caralho, olha a merda, velho. Um grupo de amigos acampava em Indaial, Santa Catarina. Após uma chuva intensa que durou a noite toda. Eles agora retornam e precisam cruzar e seguir. Pode. Vai, 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 vai. Vai, paizão, vai. Não, não, não. Forçou na peruca. Fodeu. Deu nada. Foi, foi. Vamos, porra. Acelera. Acelera. Pariu. Caralho, velho. Merda, eu estava chegando. Vou por qual canto? Cara, eu acho que pode ser ali na esquerda, ali no meio da transmetra, legal? Aham, o problema é acertar ali. Vamos ver. Caralho, merda. Calma. Foi, 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 porra. O Tóquio informou que além do nível da água estar alta, haviam muitas pedras soltas no fundo do rio. Sou um pouco do caralho. Deu bom. Alô, X-Racing. Opa, boa noite. E você vai para o Observações de Arte. Miracema no Rio. Tem aquele poema, né, do Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. Aqui em Miracema não, ó. Aqui em Miracema foi um poste mesmo, no meio do caminho que eles puseram, ó. No meio do caminho tinha um poste. Ah, ele botou um poste no meio da rua. Tinha um poste no meio do caminho. Você quase bate com o carro para entrar na rua. E é desse jeito. É isso aí, né? Sobre o vídeo a seguir de acordo com o Motoka. Ele trafegava em uma rodovia de socorro de São Paulo quando deu de frente com um carro que ultrapassava uma asafira preta pela contramão. No local proibido. E teve que jogar a moto no meio do mato para não bater de frente. Ele não filmou a ultrapassagem, mas ligou a câmera logo depois para filmar como ela estava dirigindo. Por uma vez mais asafira. Poxa, asafira é o asso. Tô te filmando, viu? Tô te filmando, viu? Você quase me derrubou ali. Tô te filmando, viu? Ué, e você vai me matar? E você vai me matar por causa disso? Tomar no seu... Você! Sua f*** do caralho. Folgada. Folgada do... Eu vou te levar lá na polícia. Aqui, ó. Tá filmando. Tá filmado, viu? Tá filmado, viu? Asafira preta aí, ó. Que situação... Que parada, hein? Aqui o cara de prova ali também, ó. Eu não tenho culpa, não. Sou idiota. Tá filmado, eu vou levar lá na polícia, viu? Sua f***. Sua f***. Que clima, hein? Filha da f***. Filha da f***. De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Transporte da Virginia Tech. Coluzir veículos sob estado emocional alterado para aumentarem até 10 vezes as chances de envolvimento de acidente de trânsito. Parada, hein? Caralho. Saudade do som do Ben TV? Não, mas aqui era uma situação tensa, né? Mulher falando que a filha tá no hospital e não vai colocar o Ben TV, né? Dona 6 em Maringá, no Paraná. Isso aí não é no queda de moto, não, mano. Não é no queda de moto. Não é no queda de moto, não é no queda de moto. O motoca afirmou que estava com a certa ligada Desde a quadra anterior Mas que não viu o carro Pois estava em seu ponto cego Dica para os motocas Nunca confie em 100% no retrovisor Vire a cabeça para olhar ao seu redor Tá aí Ponto cego na moto A moto é dele Deixa ele Mais um dia que o salve não chegou Moleque, eu nunca vi um negócio desse Caralho, o caminhão drift aí Esse caminhão está fazendo drift até umas horas Andando de lado Desenrola O caminhão andando de lado Joga de lado Meu Deus, olha isso Caralho, moleque Como que esse cara está conseguindo fazer isso É gênio Ae, X-Race Esse aí está no itálico Esse aí está no itálico O caminhão está de lado Ó Estou até com medo de ficar do lado dele Se tivesse duas pessoas aí Era absurdo Mudança boa Você faz assim, ó Caralho, ar-condicionado Caralho, ar-condicionado Só passa calor que quer O cara meteu um ar-condicionado aí, ó Tá maluco É isso que dizia na regueira Na regueira, hein Uma regueira federal, hein